Eu preciso falar sério com você Eu preciso te dizer que eu te amo Dessa vez você vai ter que me entender Olhe bem pra meu olhar Que isso é real, não é um sonho Eu preciso falar sério com você Eu preciso te dizer que eu te amo Dessa vez você vai ter que me entender Olhe bem pra meu olhar Que isso é real, não é um sonho Eu nunca pensei te amar tanto assim Pensei que fosse uma coisa passageira Mas o amor ficou do dor dentro de mim Me deixando apaixonado desse jeito Por você faço loucuras em meu coração Por você eu faço tudo Que vem na cabeça Pra nunca te perder Você é a minha paixão A dona do meu coração Só te peço nunca me esqueça Eu nunca pensei te amar tanto assim Pensei que fosse uma coisa passageira Mas o amor ficou do dor dentro de mim Me deixando apaixonado Me deixando apaixonado desse jeito Você é a minha paixão Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo Que vem na cabeça Por você eu faço loucuras em meu coração Por você eu faço tudo Que vem na cabeça Pra nunca te perder Você é a minha paixão A dona do meu coração Só te peço nunca me esqueça